Olá, meus amores! Acabei de chegar da feira. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, acompanhe o vídeo aí. São minhas feirinhas da semana, tá, gente? Aí eu comprei batata, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 batatas, tá? Ó, porque aqui na minha cidade são 7 legumes por 10 reais, tá, gente? Aí, ó, comprei 9 batatas, comprei cebola, comprei, não foi 1 real, comprei repolho, tá? Que a gente gosta de repolho, tá? Aí comprei 2, tá, gente? Foi 2, 2 repolho aqui, tá? 2 repolho, 1 tomate, 1 chuchu, tá? Lembrando, gente, que aqui em casa só quem come legumes sou eu, tá? Minhas filhas e minha esposa não gostam, só a gente gosta de batata, só. E comprei tangerina, tá? Que foi 5 reais, 12. Comprei banana, tá? Banana d'água, foi 3 reais, aí pedi pra completar 5 reais, tá? Comprei esse alface aqui, gente, o alface tá bem bonito, tá? Alface, foi 1 real. Aí comprei também o alho, tá? Que alho em casa tem que ter, né? Comprei a melancia. Gente, quebrou um pouquinho, gente, porque eu vim de bicicleta, né? Pra trazer essas coisas aqui. Foi, foi... A melancia foi quanto? 3. 3 reais, gente. A melancia é tão bonita. Mas quebrou porque a gente tava de bicicleta. Aí eu me expor. Aí comprei papel higiênico também. Foi 10 reais, gente. Vem 12 papel higiênico, tá? E essas feirinhas aqui, gente, foi 50 reais, tá? Bota aqui nos comentários pra eu saber de vocês se foi barato, se foi caro, tá, gente? Eu gostei. Foi 50 reais aqui, ó. Minhas feirinhas aqui. E o que você vê aqui, gente, é só mesmo pra completar, tá? Porque lá na minha geladeira tem. Só eu que como aqui em casa legumes. Ó, minhas feirinhas de hoje foram essas. Espero que vocês gostem, tá? Bota aqui nos comentários o que vocês acharam da minha feirinha de hoje aqui, tá? Ó. Minha geladeira não cabe muita coisa. Porque é estreitinha, sabe? Essa gaveta aqui, ó. Tá vendo? É estreitinha. Aí eu boto tangerina aqui, tá, gente? Eu boto... Já indienizei, tá? Lembrando que eu já indienizei. Eu boto assim, ó. Dentro da geladeira. Por quê? Minhas filhas aqui comem muito pouquinho. Aí pra não estragar, eu boto dentro da geladeira, né? Ó. Tá vendo? Bem estreitinha mesmo, tá? Mas tá bom, né? Tá bom. Meus amores, eu vou limpar meu colchão, tá? Vocês vão precisar desse produtinho aqui, ó. Muito bom, tá? Que ele limpa banheiro, tá, gente? Ó. E o melhor de tudo, ele tem cloro. Vocês vão precisar de um sabonete branco, tá? Da preferência. Eu até abri aqui pra mostrar pra vocês. E uma pasta de dente, tá? E água, tá, gente? Água, tá? E vocês vão precisar também, tá? Detergente neutro, tá, gente? O meu é caseiro. Pera aí. Detergente neutro, gente. Mais ou menos 100 ml, gente. 100 ml. Vou botar esse produtinho aqui, ó. Que tem cloro, tá? Pera aí. Aí eu vou botar esse produtinho aqui, ó. 100 ml. E, ó. Aqui, ó. Pasta de dente, gente. Maravilhosa. E aí, vocês vão precisar com o cílio aqui, ó. Vou picar aqui um pouquinho, pedacinho, e vou botar aqui. Vou botar o sabonete aqui, tá? Lembrando, gente. Se vocês não quiser picar, também não precisa não, tá? Com a escovinha, vocês passam no sabonete e nessa misturinha aqui, que eu vou fazer aqui com vocês. E a pasta de dente, tá, gente? Se vocês não viram o vídeo aí, tem um vídeo aí que eu mostro limpando o fogão com pasta de dente, gente. A pasta de dente tem um poder maravilhoso na limpeza, tá? Aí, ó. Aqui, ó. Você mistura bem misturadinho. Botei meia. Isso aqui, ó. Botei tudo, tá, gente? Tinha só a metade só, aí eu acabei usando tudo aqui. Vou levar essa misturinha no fogo. Lembrando, tá, sabonete, só a metade só, tá, gente? Vou utilizar só. Só pra agora mesmo. Vou mexer bem. Quando estiver diluído aqui, eu mostro pra vocês aí. Fogo, tá? Já diluí bem. E agora eu vou botar esse produtinho aqui, ó, gente, ó. Multiuso, tá? Porque vocês sabem que o multiuso é maravilhoso também na limpeza. Bota aqui também. Aí vocês podem perguntar quantos ml. Em 100 ml, tá, gente? E lembrando, gente, deixa esfriar pra vocês utilizar. Guarda no local, gente. Longe do alcance de criança e animais, tá, gente? Aí fecha, fechadinho. Aí vocês podem limpar o colchão de vocês. Sofá, tá, gente? Sofá também. Vocês podem limpar também, tá? Fica bem limpinho, tá? Aí eu vou esperar esfriar aqui pra mim poder utilizar lá, tá? Tá nessa vasilhinha aqui, tá? Tá bem quente, tá? Ó. Ainda ficou uns pedacinhos ali, mas não tem problema não, tá? Depois, ó. Ó. E lembrando, gente, aí vocês podem perguntar. Eu não tenho esse produtinho aí, tá? Vocês podem botar bicarbonato, tá, gente? Bicarbonato também é maravilhoso na limpeza também, tá? Precisa de uma escova de roupa, tá? Se tiver muito sujo, gente, bota aqui, ó. Diretamente no colchão. E bota com essa misturinha e vai, ó. Escovando, tá? E vai passando aqui. É o que eu tô fazendo aqui. Porque o meu colchão tá muito sujo mesmo, tá? Tá? Ficou bem limpinho, graças a Deus, tá, gente? Vale a pena vocês fazerem. Lembrando que esse meu colchão, ele não é branco, tá, gente? Aí eu comprei o berço. Porque eu sempre compro branco, né? Ó, ficou limpinho, graças a Deus. Pra gente pintar isso aqui de novo, tá? Ó, mas eu vou esperar o tempo melhorar, gente. Porque aqui tá chovendo. Uma sobremesa bem fácil pra vocês fazerem na casa de vocês aí, tá? Gastando pouco. E é os ingredientes que dá pra vocês fazerem na casa de vocês. É o copo da felicidade, tá, gente? Você vai precisar de tangerina, tá? Quem é fã de tangerina vai amar essa receitinha aqui. E aí eu vou usar só uma tangerina, tá? Eu botei aqui pra mostrar pra vocês. E aí eu já tirei aqui, ó, a casca, né? Como vocês viram, já lavei. E vocês vão precisar, ó, de Nutella, tá? A minha é caseira. Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha aí, tá, gente? Eu ensinando vocês como fazer Nutella caseira. Ou vocês compram no mercado. Leite condensado, creme de leite e tangerina, gente. Eu amo tangerina, tá? Uma tacinha, tá, gente? Pra vocês colocarem. Eu vou botar primeiro, ó, o leite condensado, tá? Tem problema não, gente, ó. É assim mesmo, tá? E aqui, ó, gente, eu vou botar a tangerina, mas vocês também podem picar também. Mas eu prefiro assim, gente. Ó. Assim, ó, pra vocês verem. Ó, eu vou botando aqui. Gente, fica uma delícia, sabe? Quando vocês ficam muito bom. Ó. Aí eu vou botar agora o creme de leite, tá, gente? Ó. Olha isso, gente. Que maravilha. E agora eu vou botar a Nutella, né, gente? Gente, vocês botam a quantidade que vocês quiserem, ó. Eu vou botar um pouco da Nutella aqui, tá? Se vocês gostam mais um pouquinho, vocês colocam, ó. Vou botar duas Nutella. E agora, gente, ó. Vou botar um creme de leite. Olha que delícia isso. E o leite condensado agora, né? Ó. Que maravilha. E aqui, gente, ó. Pra decorar mesmo, ó. Que lindo que ficou isso aqui, gente. Que maravilha, tá? Ó. Que maravilha. Olha que maravilha. Aí eu botei a tangerina pra decorar. Aí eu vou experimentar aqui, gente. Copo de leite. Copo da felicidade, né, gente? Gente, eu amo essa sobremesa, né? Porque eu adoro tangerina, ó. Hum. Amor, ficou uma delícia. Faça na casa de vocês que você vai amar. E rapidinho dá pra vocês preparar, tá, gente? O melhor de tudo. Em pouco segundo vocês fazem essa sobremesa aí. Às vezes chega uma visita na casa de vocês. Gente, em menos de dois minutos você prepara bastante copo da felicidade aí. De sobremesa, né? Acabou aquele jantar maravilhoso com a família. Ou aquele almoço. Vocês fazem essa sobremesa aí. Fica muito bom mesmo. Então, a cada seis meses eu vou fazendo essa higienização também no colchão. Faço também das minhas filhas também, né? E aí eu fui pra buscar. Mas lá, gente, acabou a luz, né? E nem pude pegar o resultado, né? Porque é tudo pelo computador, né? Aí a moça mandou eu ir quarta-feira lá pra pegar o meu resultado, né? Pros meus exames, gente, não fiz tudo num lugar só, tá? Que eu fiz pelo SUS. O meu exame em quatro lugares diferentes. E amanhã também vou fazer um outro também que é longe da minha cidade aqui, tá? E aí eu vou precisar de um UB, né? Aí pra poder chegar lá no horário certinho, tá, gente? É o que... É só lá nesse lugar que tá fazendo exame de sangue, tá? Porque aqui na minha cidade não tá fazendo nos pincel lá pra poder fazer esse exame, né? E aí eu vou dormir também mais cedo, né? Porque... Não sei, gente, quando... O que tem que fazer é em jejum, né? E eu vou ficar acordada, não, porque... Senão eu vou ficar toda hora na geladeira, uma coisa ou outra, né? Aí, gente... Até oito horas eu posso comer, depois aí não posso, né? Aí quando for mais minhas cinco a seis horas, gente, eu vou jantar. Vou jantar. Aí nesse período eu tomo um cafezinho, mais sete horas, tá? E depois vou dormir pra me poder acordar. Eu consegui, gente. Porque eu não tava sendo fácil, não, pra marcar, não, hein, gente? Eu... Olha como eu andei a dessa pra poder marcar esses exames. Mas graças a Deus, consegui marcar esses quatro exames ruim. E a gente tem que fazer exame, tem que ir pra cozinha. Tô fazendo janta, né? E já foi minha última refeição, gente. Eu fiz um mexido aqui, tá, gente? Que eu não quero comer muita coisa pesada de noite, não, sabe, gente? Eu... De noite eu não como muita coisa, não. Aí fiz um mexido com repolho de carne moída, gente. E tá bom demais, tá, gente? Eu não... Eu, como vocês sabem que eu tô fazendo reeducação alimentar, eu não tô comendo muita coisa, não, né? Mas hoje, gente, não sei por quê. Não sei se é porque eu vou fazer... Hoje me deu tanta fome de noite. Geralmente, eu não como muita coisa de noite, né? Mas hoje, só porque... Só porque eu tinha que fazer o exame, deu essa fome, sabe? Mas é seis e cinquenta e dois ainda, tá, gente? Daqui, por diante, eu não vou comer mais nada, tá? Eu sei que até oito horas, tá, gente? Mas eu não vou comer mais nada, tá? Tô satisfeita, tá? E daqui a pouco eu vou dormir, né? Pra não comer mais nada. E tô fazendo janta também, tá, gente? Tô botando feijãozinho no fogo pra poder congelar, tá? E também já adiantei aqui. Não tem nada pior, né, gente? Fala aqui pra mim. Bota aqui no comentário aqui. Você tá em genjum, você tem que fazer exame e você tem que ir pra cozinha. Só não experimentei aqui o arroz, né? Pedi minha filha pra dar um olhar no sal aqui no arroz, né? Vou dormir, né? E depois falo com vocês aí. Bom dia, gente. Bom dia. Acordei agora. E aí, gente, eu vou escovar o dente aqui bem rapidinho, tá? Botei água de café ali no fogo pro meu escoço. O pior de tudo é isso, né, gente? Café ali pro meu escoço. Mas eu nunca vou poder tomar café, né, gente? E vou escovar o meu dente, ó. Escovar o meu dente, estou com a minha escova aqui. E daqui a pouco o moço tá chegando pra nos buscar, né? Pra nos buscar. Aí eu vou escovar bem rapidinho. E daqui a pouco vou me arrumar. Vou arrumar. Vou escovar aqui o dente aqui, ó. Pra limar, né, gente? Já tá de mar, ainda tá cedo, gente. Tá bem cedo aqui, tá? É... Seis horas agora. Até que não é muito cedo não, né? É um horário que eu sempre acordo todo dia. Seis horas. Eu alinei meu documento. Minha roupa também já tá ali. Já escovei meu dente. Vou passar só o café ali pro meu escoço, né? Com o meu escoço lá comigo. Minha esposa de fé vai comigo. Ainda tô com a cara amassada. Daqui a pouco o moço dá. O Uber vai vir nos buscar. A vez de chegar agora do... Cheguei agora do laboratório. Gente, eu não gravei nada. Gente, como eu passei mal, sabe? Passei mal, digo assim, de tonteira, né? Tonteira mesmo. E aí, gente, eu não consegui. Eu tava muito fraca, muito fraca. Acabei de chegar agora, gente. Eu ainda vou tomar meu café ainda, tá? E aí, eu tava muito fraca, gente. Eu não conseguia nem ficar em pé direito, sabe? Que vocês sabem, a gente ficar sem café, né? Porque em genjão não é fácil. Aí, eu gravei também. Fui com o moço também do UBI também. Mesmo assim, gente, é muito longe. Mesmo que a gente foi do UBI, mas muito longe. A gente teve que ficar procurando ainda. Cheguei lá, peguei o número 46, gente. 46, como demorou, tá? Demorou uma, duas, cabeças, gente. Sem fim, né? E agora, gente, eu vou... Eu vou tomar meu cafezinho, tá? Vou tomar meu cafezinho, né? Graças a Deus, toma meu cafezinho. Como é bom, gente. Toma um cafezinho, né? Eu fui lá na padaria e ele foi comprar pão. Porque ele gosta de pão francês. Eu como pão de forma mesmo, se tiver aqui, gente. O que eu quero é tomar um cafezinho, gente, tá? E daqui a pouco eu falo com vocês aí. Vou encerrar aqui esse vlog aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu só mostrei aquele pedacinho, tá? Mas Deus é maravilhoso na nossa vida. E deu tudo certo, gente. Os profissionais que estavam ali trabalhando estão de parabéns, tá? Quero parabenizar a todos os médicos da área da saúde, tá? Que Deus possa dar força pra esses pessoal, gente. Que não é fácil, né? Gente, tá muito bom aquele frisinho, tá? E vou finalizar aqui esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes. E com isso, vocês vão estar me ajudando ao nosso cantinho a crescer aqui. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.